Música Bora, olha a hora Bora levantar, bora a hora Bora Sabia que ia dar problema Vamos, vamos Vamos que a gente marcou, vamos Bora levantar Tá tarde já, vai dar 5 horas Bora levantar Eu vou, eu vou Bora, bora, cuida E o que trabalho que deu pra acordar ela 4 e 40 da manhã E quem vai com fome pra academia, né? A gente vai com fome não, filho Fazer aquela crepioquinha com queijo coalho Muito facinho, um cafezinho preto A gente se mora Música 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 Olá família Tudo bem com vocês? Esperamos que sim, tá certo? Conosco está tudo bem Graças a Deus Quer dizer, ainda não está muito bom não, né? Aqui está não Olha, olha, olha aqui Olha a barrinha Ih gente, será que vai ter um resultado positivo aqui, gente? Não sei Então, família A gente acordou de madrugada, estava escura ainda quando a gente acordou Não, a gente acordou não, eu já acordei Não, já acorda a pessoa com a câmera assim em cima da casa Só dormindo, descabelado Pelo amor de Deus Ela fica constrangida, né? Aí dá mais ânimo aí de levantar, né? Dá um ânimo Pô, a gente vai embora, que a gente está super atrasado, já que era para ter saído 5 horas essa Já é 5 e pouca já 5 e meia? 5 e meia Vamos Vamos embora Não se esquece de se inscrever no nosso canal Tô nem honesto Ative o sininho de notificações Lembrando, família, que tem vídeo toda semana, segunda, quarta e sexta-feira, tá bom? Isso aí, família Isso é muita demora Ah, Gil Vamos embora, família O bom é que a academia fica bem pertinho de casa, né? Fica 5 minutos de casa É Ai, eu Tony, vamos a pé Eu vou nada Gente E se a gente vai caminhando, né? Tipo, porque a gente hoje saiu, tá? Primeiro dia a gente, né? Tem que se habituar ainda ao horário Mas dá para a gente ir andando que é bem pertinho É porque é muito cedo É muito cedo É muito cedo E o problema não é para ir Para ir é de boa O problema, meu filho É primeiro dia Que a gente é sedentário Então ela está pensando que é assim Chegar lá e malhar Então, xa, vou voltar novinha Vou voltar novinha Vai, vai Puxa, vai voltar toda a quebra Para a diretor Mas quem aguentar andar de lá para cá Deus o livre Não A Lini disse, sabe o que? No primeiro dia vamos treinando, né? A Lini disse que era para a gente Prender uma corda no carro Sai puxando E tu? Porque foi pra si, né? Até lá Agora, como se fosse para voltar A gente vinha dirigindo Porque vinha cansado Temos ontem a matrícula e vamos ter que ir, velho, vamos ter que malhar Gente, tudo é questão de prioridade De você se colocar como prioridade? Porque se você for fazer quando tiver tempo, quando puder, quando der, não dá Então vamos fazer sem tempo mesmo É verdade Arruma o tempo, vem Eu acho até bom Porque com ela eu me animo mais, sabe? Porque sozinha, meu amigo, eu não ia conseguir malhar nunca Gente, eu sou uma inspiração Falei, né? Eu sou sedentária Ele também A gente nunca fez nada Não, nunca mais lhe Só que Já até tentei, sabe? Mas não passei dois dias Dois dias Saí porque os meninos desistiam Bem pertinho A gente conversando Já tá chegando já Lheita A game end up, man. E aí amor, como é que tá? De boas Tá cansada já Eu tô morrendo na primeira Levanta aí, abai E aí professor, tá matando a minha mulher Olha pra aqui Eita família, o bicho tá pegando Eu tô suando feio É assim mesmo Olha pra aqui Não, não é suando, mas é a Tô andando a pulso A perna cai A senhora tá rapaz caindo ali Só pra soltar É só o primeiro dia Tô dizendo a ela aqui É só o primeiro dia Foi melhor E aí 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 Então família Finalizamos aqui o vlog Com o professor Danilo aqui Super gente boa Deu o maior apoio Valeu Obrigado aí Valeu Valeu Vamos embora Amanhã Amanhã E aí Tchau